A imunização de adolescentes deve começar aí, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, por grávidas, puérperas e também lactantes, em seguida adolescentes com deficiências permanentes e também com comorbidades. Logo depois desse público, a prioridade deve ser dos jovens de 12 a 17 anos que estão privados de liberdade. A vacinação de adolescentes menores de 16 anos havia sido suspensa no último dia, 16 de setembro, por uma medida cautelar para garantir a segurança na imunização. Uma das motivações foi uma notificação que uma adolescente de São Paulo teria morrido após ter reações adversas graves causadas pela vacina Pfizer. Essa hipótese, inclusive, já foi descartada pela Anvisa. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explicou que a retomada dessa vacinação para esse grupo se deu depois de muita investigação. Vamos ouvir. O Ministério fez essa, de forma cautelar, suspendeu a imunização dos adolescentes sem comorbidade, passou uma semana investigando as causas que fizeram com que se adotasse essa estratégia de suspensão e após uma semana de estudo, entendeu-se sim que a gente pode retomar a vacinação desses adolescentes, priorizando os grupos que precisam, que têm uma imunidade mais deficitária. Então, essa é a conclusão do Ministério. Então, a partir de hoje, a imunização dos adolescentes volta a fazer parte das vacinas aqui do Ministério da Saúde. E aí O Ministério da Saúde